bom vou ensinar pra vocês agora como fazer o cadastro na anac e depois na sequência vou fazer um vídeo como você vai cadastrar o seu drone na anac é muito importante também não adianta só você ter a anateo você tem que anateo e tem que anac para você pedir voo vamos lá eu vou deixar um link na descrição acessando o link você vai cair nessa tela aqui ó certo gov.br anac são órgãos do governo ou você pode entrar só contra o governo também não tem problema nenhum mas vamos lá só que nessa tela aqui ó que você vai fazer é simples cara criar conta criou conta aqui você pode colocar o seu cpf ou seu passaporte certo então vamos lá você vai escolher o cpf vai colocar o número do seu cpf aqui vai colocar o seu nome completo vai colocar um nome do usuário pra você ter acesso depois lembrar disso aí vai colocar o seu e mail o e mail válido entendeu colocou seu e mail aqui que parte para cá o telefone colocar o seu telefone né aí você coloca duas senhas vai colocar sua senha aqui e vai repetir a senha aqui ó coloca uma senha que você conseguir lembrar sua senha repete a senha senha criar conta só isso cara mais nada você fez isso aí ó você já tá pronto para cadastrar o seu drone agora a gente vai cadastrar o drone vamos ver como que faz o cadastro no drone peraí bom feita sua seu cadastro na nac eu se fosse você eu faria o cadastro pelo pelo gov.br que depois só você clica aqui ó se clica aqui entre vai sair de direto na 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 página entendeu você tem que sair aqui ó vou deixar o link para você cair aqui também que o br é tudo né do governo cisante esse que é o nome cadastro cadastrar drone básico cisante você vai vir aqui ó vai clicar aqui em iniciar certo e com iniciar você vai cair aqui ó nessa página aqui ó meus drones tudo isso aqui é um drone cadastrado tá vendo o que que você vai vir aqui ó meus drones só vim aqui clicar nessa abinha aqui ó cadastrar novo drone você clicou aqui e vai cair nessa tela aqui ó essa tela aqui tem que o número de cadastro cadastro da ana lábia você pode escolher nove números e colocar aqui você pode escolher isso ou você simplesmente clica em gerar número aleatório aqui ó o fabricante é o fabricante do seu drone no caso como fiz da mini 2 coloquei como DJI mini 2 o fabricante é o seu drone o modelo é o modelo do seu drone certo esse drone cadastrado em nome de você não precisa colocar a não ser que seja pessoa jurídica você não põe nada aqui como é um mini 2 que eu tô fazendo ele tem 249 gramas esse peso aqui nem deixa eu colocar ele já identificou que é o mini 2 também deixa eu colocar o peso aqui mas se caso for um outro e pesa mais de 250 gramas tem que colocar o peso dele aqui o número de série é o número de série do seu drone isso você encontra depende do drone dentro dele você vai encaixar bateria geralmente está ali você encontra quando você conecta o seu aplicativo quando você conecta o seu aplicativo você conecta o seu celular no aplicativo vai na parte na área sobre lá tem também você tem que colocar o número de série do seu drone aqui você deixa não a não ser que seja mobilização não a aeronave experimental não uso recreativo sim informações adicionais então se repete com baixo esta aeronave é para uso recreativo certo fez aí também pensava aqui ó é feita aqui você vai rolar a barra para baixo você vai continuar ela aqui embaixo aqui ó certo aí só clicar em cadastrar vai clicar aqui em cadastrar aqui ó clicou em cadastrar saiu pra cá e volta pro início aqui ó tá vendo aí no início aqui ó você vai ver lá o número do cadastro lá que aquele número aleatório ou que você criou vai estar o número de série do seu drone aí vai ter as informações que você colocou lá ó é a data de validade do cadastro então esse cadastro que ele é válido até 2025 não terá mais tempo agora estão dando de um ano só e você vem aqui a certidão você vai imprimir a certidão simples 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 com a certidão você vai e coloca dentro do seu a sua malinha do seu drone espero que tenha gostado e eu te vejo na próxima